Bom dia, feliz ano novo, espero que você tenha tido assim boas entradas, espero que você tenha tido uma transição do dia 31 para o dia 1º tranquila, boa. Não acreditando que tudo vai mudar de tudo por tudo, do dia 31 para o dia 1º. Esse é um pensamento mágico infantil que faz com que muitas pessoas deixem de aproveitar esse momento extremamente rico de transição, de novos ciclos, uma nova volta na espiral. Porque, ah, ano passado e outro ano, né, nossa, foram tão difíceis e eu pedi tantas coisas não aconteceram e assim por diante. Porém, quando a pessoa percebe que não é exatamente assim, ela pode se ligar na verdadeira força desses momentos de transição, porque eles existem. A nossa vida é feita de ciclos, os ciclos são renovação. Você parar para ver, nos menores detalhes do nosso dia a dia, existem os ciclos e esses ciclos são de limpeza, de transformação, são grandes oportunidades. Só o você dormir e acordar, cada dia, é um novo ciclo. Então, nós temos um ciclo maior agora que se inicia, que é o ciclo de um ano, dividido em 12 meses. Quem gosta, né, de pensar no simbolismo, quem gosta de pensar nos números, sabe que isso tem uma força, que isso tem um significado. Mas se você não souber racionalmente, você pode intuir também no seu coração que esse é um bom momento. As pessoas, elas têm essa intuição, por isso que existe sim, de uma forma ou de outra, uma força, né, um entusiasmo nesses momentos que é intrínseco a essas datas, né. Vamos falar um pouco da energia desse ano, né, do que a gente pode observar. Aqui onde eu estou, em muitos lugares do nosso país também, né, a gente teve uma forte presença de água. Normal, mas se está um pouco mais, né, já vem de um tempo. Dentro do que traz o elemento água, como todo elemento da natureza, como todo arquétipo, né, como tudo aquilo que serve para transmutação alquímica, vai trazer duas questões. Vai trazer um polo de mais facilidade, né, o que a gente pode chamar de um polo mais positivo. E vai trazer também um polo daquele que vai proporcionar maiores transformações, porém nem sempre tão fáceis. Mas dependendo da forma, né, que forem vistas, sim, elas podem se transformar em aprendizados, em sabedoria e serem transmutadas em coisas boas. Está aí, né, o grande segredo de saber passar por um ano. Um ano ele sempre vai trazer várias coisas, né, positivas e negativas. E das negativas também podem vir positivas depois. Vamos falar da água, né. A água, ela vai o solo. A água, no seu poder, assim, destrutivo, transformador, que traz uma limpeza, às vezes, agressiva, a gente sabe como é, né. Existem enchentes, existem enxurradas e tudo isso não é fácil. Porém, quando se passa, né, uma tempestade, quando passa uma enxurrada, muitas vezes o solo, ele está mais fértil, vieram sementes de longe que a gente não esperava. E depois elas vão começar a brotar num solo que é fértil, porque sem água também não existe fertilidade. Então, a água, ela vai trazer, sim, essa limpeza. E a água, ela vai trazer também fertilidade. Depende do que é que você vai preferir enxergar nesse momento. Nós tivemos dois anos muito transformadores, né, com muitos elementos, nem sempre fáceis de lidar. Porém, a gente que gosta de estudar, a gente que gosta de escutar seres humanos também, a gente percebe que, de uma forma mais interna e, às vezes, mais perceptível também ao externo, várias transformações positivas, elas ocorreram na vida das pessoas, né. Nesses dois anos, a gente consegue perceber várias sementes que foram trazidas e brotaram e a gente nem sabia que estavam lá e outras que, dentro da persistência, do querer, do compromisso, se mantiveram. Essa água, essa água também, ela traz dentro dela essa matéria-prima, essa matéria primordial que vai fazer com que, junto com o fogo, né, a gente lembrando, né, das operações alquímicas, né, um fogo constante, o que é fogo? É movimento, é energia, é compromisso. A gente vai conseguir fazer com que esses elementos se transformem e, dali, essa prima matéria possa surgir num elixir de vida. Então, às vezes, aquelas coisas que parecem que não são muito fáceis, elas podem ser manuseadas de uma forma a serem construtivas. A gente tem condição de fazer isso. E essa condição é esse compromisso de ano novo comigo mesma, não com o de fora. Não achando que o de fora precisa dar pra mim alguma coisa que, infantilmente, eu acho que eu mereço, sem um esforço, que é o certo. Mas o certo por quê, né? Então, quando eu me coloco o que é que eu preciso fazer, qual é o trabalho que eu preciso fazer, eu vou conseguir passar esse ano. Então, o que eu desejo pra você é, sim, saúde, prosperidade, mas principalmente força e consciência pra poder atravessar o que quer que esse ano traga de uma forma positiva. Mas eu desejo, sim, paz, saúde, tranquilidade e, pra isso, fica ligado nas transformações, toma cuidado e, sim, mais uma vez e sempre, aumento de consciência pra todos nós. Então, dessa forma, eu desejo que possamos continuar juntos, que possa continuar vindo aqui falar com vocês, trazer as reflexões, porque isso é importante pro meu crescimento também. E, se alguém puder aproveitar as coisas que fazem, né, com o que eu sinta, que agregam ao meu crescimento, puder auxiliar alguém a agregar alguma coisa, isso também já me deixa muito contente. Enfim, já me estendi um bocado. Feliz ano novo.